Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando um vlog hoje diretamente da Liberdade! Olhem só os negocinhos aqui atrás Igualzinhos do Japão Vou mostrar tudo pra vocês O que tem por aqui, se é igual ao Japão ou não Vamos ver as carinhas japa E é isso aí, bora lá! Olhem só, aqui já começam os comércios E vamos andando Estamos no Jardim Oriental agora Olhem aqui as carpas Olha a boquinha deles Olha o monte agora! Nossa, até pulou! Até pulou ali, ó Nossa, igualzinho os jardins de lá mesmo, hein? Lá todo parque com em que a gente ia Já tinha esses jardins com essas carpas Tô achando que ia subir! Hoje, como é meio de semana, né? Dia de semana não tem nada, mas geralmente fica cheio de barraquinhas aqui de comida E hoje não tá tendo nada mesmo, só o parque aqui Olhem o Daruma ali Lembra que eu já fiz um vídeo contando pra vocês a história do Daruma e como que ele funciona? Eu tava lá no Japão ainda quando eu gravei ele Vou deixar linkado nos cards pra vocês verem Olhem os bentôzinhos de sushi Sashimi Sashimi Estamos na lojinha agora Tem tudo quanto há aqui Olha o Muti Hum, manju! Adoro isso aqui Nossa, essa bolachinha é uma delícia Eu comia toda semana lá no Japão Olha os docinhos Balas Gente, tá tudo pela hora da morte aqui Essas coisas aqui no Brasil ficam muito caras Eu fico chocada Vem com uma inflação daquele jeito, estilo Brasil mesmo Olha os restaurantes, que gracinhas Essa rua aqui é só de restaurante Ai, gente, andamos igual uns camelos agora Mas finalmente chegamos no Sukiya Tcharam! Pra quem não sabe, é um restaurante muito famoso lá no Japão Que toda esquina praticamente tem um E nós vamos experimentar o daqui Pra ver se confere com o de lá mesmo Aqui dentro é bem parecido com o do Japão mesmo Fica até tocando a musiquinha japa Já chegou aqui o prato do meu pai Olhem só Como que chamava esse do Japão mesmo? Gyo-don Gyo-don Ele já tá comendo, não aguentou E o meu eu pedi um ramen Só que eu vou tirar a carne de porco, né? Porque é vegetariana Vamos experimentar Itadakimasu! Pronto, já tirei a carne de porco Já estou comendo Isso tá uma delícia! Peguei um chazinho saudável, olha só Nossa, igualzinho de lá mesmo É meio estranho pra quem não conhece o chá É um refrescante chá japonês Tradicional, feito em cevada especial torrada Sem açúcar, sem calorias e com minerais É uma excelente bebida saudável Hashtag fica a dica Pronto gente, estamos comidos agora De pancinha cheia E eu recomendo bastante pra quem quiser ver aqui Fica na liberdade mesmo Fica um pouco afastado, mas é por aqui também E lembra muito os sukiás do Japão mesmo Então vale muito a pena pra quem quiser conhecer Oi, eu tropeçando aqui no meio da faixa de pedestre Vamos pegar o metrô aqui agora Porque como eu falei, é um pouco afastadinho Vamos pegar na São Joaquim E entrar à liberdade E é minha primeira vez pegando metrô aqui em São Paulo E vamos ver o que eu acho dessa experiência Gente, lá no Japão a gente andava de trem e metrô pra caramba Tô falando e gritando que tá barulho aqui E aqui é a minha primeira vez Minha mãe já andou bastante no metrô em São Paulo Quando ela era aborrecente Só faz tempo E eu só a primeira vez Estou debutando Pelo menos aqui tá tudo escrito em português As placas e tudo Porque lá no começo a gente ficava mais perdido que saindo em tiroteio Tô dando uma retocadinha no batom agora Enquanto Terem não vem Terem Tá vindo Bora lá meu povo Chegou Nossa foi rapidinho Cinco minutos só Mas deu pra matar a vontade Rapidinho Saímos do metrô E tá bem aqui Olha que bonitinho o símbolo do semáforo Olha essa loja aqui chama Maru So Tem até lá em cima, olha Acho que é a maior daqui Aqui tem, olha só Ai as coalas Adoro Subi pro segundo andar agora Que aqui são três andares nessa loja Nossa, paraíso dos doces Ai marshmallow de blueberry É muito bom isso De chocolate também Gente, vou morrer O pessoal vê na liberdade Só compra os doces estranhos Para gravar vídeo experimentando Mas tem um monte de doces deliciosos E eu vou pegar esses Óbvio que eu já sei Que são bons Que eu comia direto Aliás, a maioria são bons É que eles compram umas coisas bem bizarras Mesmo só para falar mal do negócio Ai gente, chocobai Nossa, eu amava isso E o priminho dele também Que é de ovo Nossa, eu pegava sempre Nos mercados lá do Nihon Ó as palhetinhas também É uma delícia Gente, essas balas são super azedas As balas mais azedas do mundo Mas eu adoro Principalmente essa de limão Que pra mim é a mais azeda Ó os carês Mori Tá perdido, hein? Acho que tem fricacê Ai, fricacê que eu amo Deixa eu pegar um aqui Vamos ver qual Cadê o que eu gosto? Tamagô Acho que é tamagô Vou pegar um Que massa Mas não era dessa embalagem Mas tá bom, é a mesma coisa praticamente Gente, eu queria muito pegar aqueles suquinhos, chás, calpes Que tem bastante lá Mas tá pela hora da morte Gente, igualzinho do Japão essa padaria, ó Tem o pegadorzinho, as bandejinhas E aqui os bolos e pãezinhos que dá pra ir pegando Olha a massa 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 É É É É lindo Olha a massa Olha os sorvetes Pegamos um sorvetinho agora O meu é de soda O meu tá de banana E só ruim que os sorvetes a maioria é da Coreia aqui Não é do Japão, viu? Então não se engane Quem via aqui pegar um sorveto, a gente é do Japão A maioria é da Coreia, viu? Mas esse que eu peguei, ó É igual do Japão também Que é uma garrafinha assim, um tubinho Olha que bonitinho Que bonitinho Que delícia Gente, agora nós estávamos voltando pra casa E resolvemos parar no Outlet Onde que fica esse Outlet aqui mesmo? Vinhedo Vinhedo? Fica em Vinhedo A gente nunca tinha vindo antes É a primeira vez também Estamos debutando aqui Ah, é a próxima Hopi Hari, olha aí só Acho que não vai dar pra ver direito Mas ali no fundinho está o Hopi Hari e o Wet n White Ó, aqui logo de cara já tem uma Forever 21 Nossa, é bem grande aqui mesmo Estão zonando, andando, morrendo já Olha, tem mais coisa pra lá ainda Jesus Ai gente, fiz compritas agora Tirei esse copinho do bolso Na loja Planet Beer Estava em promoção Aí eu comprei dois vestidinhos lá Uhul Ai gente, finalmente indo embora Andamos mais que notícia ruim hoje Morta com farofa Bora lá Bom gente, agora finalmente nós chegamos em casa Como vocês viram, o dia de hoje foi bem intenso Andamos bastandão Mas eu super adorei andar na liberdade Como vocês viram, tinha muitas coisas do Japão Que vem de lá mesmo, a grande maioria das coisas E bastante japoneses pelas ruas também Bastante restaurantes Parecia que a gente estava no Japão mesmo Determinadas ruas lembravam muito Então deu pra matar a saudade de lá também E comprar algumas coisinhas gostosinhas de comer E gostei bastante de conhecer o Hotlet daqui de São Paulo também Que fica em Vinhedo A gente não conseguiu andar tudo lá Porque já estávamos cansados E é muito grande Tem bastante loja Vamos voltar lá algum outro dia Pra andar só lá mesmo Ah, gostei também da minha experiência De primeira vez Andando no metrô aqui no Brasil Como eu falei, no Japão andava bastante Eu, minha mãe, meu pai E aqui no Brasil eu nunca tinha andado Gostei até Eu tinha um certo medo, receio Mas é de boinha Assim, que a gente não pegou no horário de pico Nem nada, né Igual que a gente está acostumada a ver na televisão Que fica aquele tumulto todo Mas então é isso Espero muito que vocês tenham gostado De passar um dia com a gente também Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha pra mim aqui embaixo E se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Hein? Agora eu vou ficando por aqui Um big beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.